Hoje vou trazer um speed especial de lançamento da Scala, que é o Arraízes do Morro. E eu vou te contar o que eu achei desse produto e se ele realmente cumpriu com o que promete. Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Kai, que hoje vou trazer a resenha do Scala Arraízes do Morro, que é um dos últimos lançamentos da Scala. E que, claro, vou te contar o que eu achei desse produto nesse primeiro uso. E, claro, já estou com o produto no cabelo aplicado e decidi usar ele como creme de tratamento e creme de pentear. E olha só, galerinha, esse cabelo. Mas eu vou te mostrar a aplicação do produto e te contar tudo. E eu amo os produtos da Scala, que sempre traz essa proposta de dois em um. Os produtos podem ser usados como creme de tratamento e creme de pentear. Mas antes de te falar um pouco mais sobre o produto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Toda semana temos novos conteúdos por aqui, com muitas dicas e muito conteúdo novo vindo por aí, hein? Então já se inscreve para não perder nada e ficar por dentro de tudo que a gente posta. Mas vamos lá, galerinha, que eu vou falar um pouco do produto aqui para vocês. Ele vem nessa embalagem de mil gramas da Scala e ele tem essa cor rosa na tampa que eu amei. Além disso, a proposta dele é celebre suas raízes. Por isso esse desenho de pessoas reunidas e atrás tem um morro. A linha Raízes do Morro Scala Expert celebra a energia vibrante brasileira, mergulha no passado e revive tradições que passam de geração em geração. Sabemos que entre os becos, escadarias, ruelas e quebradas encontra-se a voz da diversidade e as raízes do Brasil. A Scala é a marca pioneira que leva beleza para todos com valores acessíveis. Somos apaixonados pelo Brasil, pela cultura brasileira. A formulação da linha proporciona uma super nutrição para os fios. Sua composição é enriquecida com óleo de coco, açaí e manteigas brasileiras. Uma combinação perfeita que entrega um alto poder de penetração na fibra capilar, devolvendo a maciez, a força e o brilho. Algumas das manteigas brasileiras que contém na máscara. O murumuru é 100% brasileiro, extraído de óleo da semente de uma palmeira espinhosa de até 10 metros de altura. Fruto verde, amarelado, avermelhado, quando maduro. Uma manteiga de altíssima qualidade. A manteiga de Tucumã é nativa da região amazônica e extraída da amêndoa do fruto. Promove um toque leve e uma espalhabilidade perfeita. A etapa do cronograma que a família raiz do murro se enquadra é nas fases de nutrição, para fios ressecados com pontas secas. Essa etapa devolve os lipídios, dando movimento e alinhamento aos fios. Lembrando que ele pode ser usado como creme de tratamento, pré-shampoo, col-wash, creme para pentear com enxarga ou sem enxarga. E agora eu vou mostrar a aplicação, tá gente, do creme de tratamento pra vocês. Com os cabelos limpos, comecei a aplicar o produto no cabelo. Apliquei em mecha por mecha, como eu sempre faço. Pois assim, acho que não corre o risco de não aplicar em todo o cabelo. Apliquei em mecha. Se inscreva no canal. A máscara deixou o meu cabelo bem molinho. Além disso, como basicamente todos os produtos da Scala, não necessita de muito produto aí na hora da aplicação, tá? Dependendo da mesh, um pouco de produto já é suficiente. Lembrando que ela é para etapas de nutrição e é para todos os tipos de cabelo. Além disso, ela não é muito consistente, mas ela é sim um pouco mais consistente do que algumas máscaras da Scala. Achei que ela deu uma boa desmaiada no meu cabelo. Ficou bem fácil de pentear. Como máscara de tratamento, amei o resultado dessa máscara. Achei que ela realmente trouxe bastante resultado e comprei com o prometido que é trazer a nutrição para o cabelo. Agora eu vou fazer a aplicação como creme de pentear. Como creme de pentear, eu fiz a aplicação dele normalmente, mas dessa vez finalizei com fitagem. E eu já vou te explicar o motivo. Quando eu uso creme de pentear no meu cabelo, ele não fica com tanta definição como quando eu uso gelatina. E é normal no meu tipo de cabelo. Com a fitagem, eu vou conseguir essa definição maior, tá? O cheiro dele é muito agradável. Achei que ele deixou meu cabelo leve e muito, muito macio mesmo. Além disso, ele não ficou com muito volume. Pelo menos eu não achei assim que ele deu muito volume. O que pode ser por causa dos olhos, né? Que tem aí na composição do produto. O que pode ser por causa dos olhos, né? Bom, gente, e esse daqui é o resultado. E claro que eu amei esse resultado. Lembrando que o cabelo já está seco e o resultado, ó, é esse, tá? Amei demais o produto. Esse produto realmente me surpreendeu bastante. Ele realmente cumpriu o comprometido e trouxe bastante nutrição aos meus fios. Além disso, os meus fios estão muito macios, olha só, gente. Então eu acho que ele sim cumpriu aí com o comprometido. Trouxe muito mais do que o comprometido, na verdade, tá? Ficou maravilhoso o efeito. Meu cabelo está brilhoso, olha só. Bastante brilho, bem macio, bem nutrido. Mas me conta aqui embaixo se você já testou esse produto. O que você achou? Se gostou ou não? Comenta aqui embaixo e deixa a sua opinião que ela é muito importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e ativa o sininho porque toda semana temos conteúdos novos por aqui com muitas dicas para vocês. E não esquece de deixar o seu gostei que isso me ajuda bastante. Mas é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos testar mais lançamentos por aí. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!